No vídeo de hoje vamos falar sobre qual é o produto que vende mais, tá? Qual é o produto que eu posso costurar hoje e ganhar muito dinheiro? Você sabe qual é? No vídeo de hoje você vai descobrir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriadeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora portalcriadeias.com E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre qual o produto mais lucrativo no mundo da costura. Sim, qual o produto que eu posso costurar hoje e ficar assim milionária? Sim, vamos falar sobre isso. Então deixa muito like se você já gostou desse tema e bora pro vídeo. Bom, não sei da onde você está me assistindo, mas um dos produtos que são mais vendidos aí em todo o mundo São as necessaires, as bolsas e os kits de bolsas, né? Então bolsa que tem, os kits que contém bolsa, carteira, necessaire, frasqueira, mala Esses kits assim gigantescos são os que vendem mais Porque a pessoa gosta de ter tudo combinando, não é verdade? Mas isso é a parte, não é um produto chave, né? Não é um carro-chefe que vai fazer da sua loja decolar assim de um dia pro outro, ok? Então como que eu posso saber o produto certo pra me costurar hoje e ganhar muito dinheiro? Então, primeiramente, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Esther, por favor, para por aí que eu não tenho nem ideia do que isso significa. Bom, pesquisa de mercado é o seguinte, você precisa ir aí no centro da sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado E pesquisar sobre o que mais sai, né? O que mais vende aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado Entendeu? Então você sim vai ter que sair, ir na loja ou fazer uma pesquisa de mercado pela internet também Ou ver nos grupos aí da sua cidade, de desapegos e coisas desse tipo Pra quê? Pra você já ter uma base de informação que você pode usar ao seu favor, ok? Então vamos supor aqui Aqui na minha cidade tem muita loja de variedade Tá? Muita mesmo Muita loja de variedade Então eu vou ter que ir nessas lojas de variedade e ver qual peça de costura Tá? Então qual peça que se assemelhe mais ao meu trabalho, né? Qual peça de costura que tá vendendo mais aqui na minha cidade, tá? Ah, é o kit de maquiagem, né? O estojo de maquiagem pra você colocar os pincéis Ah, é a bolsa da famosa tal É a necessaire da loja tal É a roupa da loja tal Então eu vou anotando isso Eu vou anotando tudo isso, ok? Então eu já tenho já mais ou menos ali a minha pesquisa de mercado do meu bairro e da minha cidade Agora eu quero saber do meu estado e do meu país Sim, porque a gente vai ter que ampliar essa informação E depois vamos cruzar essas informações Então quais são os produtos que mais vende dentro do meu estado? Ah, no meu estado vende roupa fantasia Por quê? Porque no meu estado é um estado que tem muita festa Ah não, vende muito blazer Vende blazer porque o meu estado é um estado mais comercial Ah, vende muita roupa pra praia Por quê? Porque no interior gosta muito de... O interior do meu estado vai muito pra praia Porque a praia tem muitas pessoas Então vende muito biquíni tanto na praia quanto no interior Você conseguiu entender que você precisa saber o que vende mais aí no seu bairro Na sua cidade, no seu estado? E agora vamos ampliar um pouco mais que é pro país O que no último ano vendeu bastante no país que você está Vendeu muita porta carteira de vacinação Aquele porta, aquela bolsinha pra você colocar carteira de vacinação Vendeu muito mochila pro começo das aulas Vendeu muita roupa pro povo voltar a trabalhar Vendeu muito acessório pra beleza Vendeu muita maquiagem Vendeu o que que vendeu mais Então você vai fazer essa lista também De coisas que venderam no seu país Então a gente já tem aqui O que vendeu no seu bairro O que mais vendeu no seu bairro O que mais vendeu na sua cidade O que mais vendeu no seu estado E o que mais vendeu no seu país Ok? Essas quatro informações vai cruzar Então o que mais vendeu no seu No seu bairro Na sua cidade No seu estado No seu país Que tá dentro dessas quatro informações E que você pode costurar Ah, é biquíni 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 vendeu muito esse ano aí passado E vai vender esse ano de novo também Será? Você tem certeza disso? Pra fazer um teste de vendas É bom que você faça um ou dois Daquela peça que você vai vender Ah, vendeu tudo agora Eu acabei de colocar Em dez minutos eu vendi Beleza, então faça mais Ah, eu vendi cinco mil numa semana Poxa, então faça esse mais Então faça mais desse produto Esse produto pode ser o carro-chefe da sua loja Entendeu? Ah, eu vendi dois Eu vendi esses dois só no final do mês Porque ficou lá mofando na minha loja O mês inteiro só vendi dois Só vendi os dois que eu fiz Beleza, então a gente já sabe Que esses dois Vai, já tá assim Caindo esse ano Tá? Ah, e eu fiz Porta Porta moeda Porque esse ano Vendeu muito porta moeda Na No meu bairro Na minha cidade No meu estado E no meu país Vendeu muito porta moeda E eu vou fazer um estoque De dez mil peças De porta moeda Não Pelo amor de Deus Não faça isso Vai ser dinheiro perdido Por quê? Porque você ainda não trabalhou O seu público, tá? Você não sabe ainda Onde você vai vender Você ainda não sabe Qual é o seu público-alvo Você sabe Você tá Você só sabe Só as quatro informações cruciais De peças que estão vendendo Do ano passado Pra esse ano Entendeu? É só informação não completa Entendeu? Então Precisa fazer mais pesquisas Você precisa saber Em qual lugar você pode vender Que vai gerar bastante renda Você precisa entender Qual o seu público-alvo Você precisa saber Aonde está o seu público-alvo Em qual localidade Qual é o O horário que o seu público-alvo Tá ali na internet Consumindo o seu produto Que você pode aparecer ali Naquele horário Então É um estudo bem amplo Pra você Começar a vender muito E ganhar bastante dinheiro Ok? Então É bom que você Pesquise Esses quatro pontos Pra você começar A vender Esse produto Tá? No vídeo de hoje Você soube Como você saber O produto Que mais vende E ganhar bastante dinheiro Certo? Aqui na descrição do vídeo Eu já tenho Vários vídeos Pro seu ateliê Decolar Pro seu ateliê Ser lucrativo Pra você ganhar Muito dinheiro Com a sua costura Eu vou deixar A lista de vídeos Aqui na descrição Pra você conferir Combinado? Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixar muito like Se você gostou Se inscreve no botãozinho vermelho Caso você ainda não é inscrito E claro Eu espero você No próximo vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau